Olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Top Cine Notícias. Eliana, foi o grande destaque da revista Caras desta última semana. Além de protagonizar um belíssimo ensaio de biquíni, a apresentadora do SBT posou de Top Les na capa da publicação, disponível nas bancas físicas e digitais. As fotos da famosa também acompanham uma entrevista exclusiva onde ela fala sobre como tem encarado a chegada dos seus 50 anos de idade. Antes de continuar, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Seguindo em frente, a apresentadora garantiu que envelhecer nunca foi uma questão para ela e por isso, tem lidado com a situação de uma maneira muito leve. Em entrevista à jornalista ela afirmou. Está muito mais leve do que eu poderia imaginar. Pensei que eu teria a crise dos 30, dos 40 e agora teria a dos 50. Mas eu acho que a maturidade te traz essa segurança. Estou vivendo mais um momento de agradecer. Cheguei até aqui, meio século bem vivido. Foram anos de muita realização pessoal, profissional, eu tenho minha família, meus filhos. Estar em casa, com meus pais, também é outro presente. É um balanço muito positivo, destacou a apresentadora. E quando questionada sobre como tem lidado com o passar dos anos, ela disse. A gente tem o direito de envelhecer em paz, fazendo má referência ao etarismo. E ainda completou dizendo, isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque, ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher, lamentou Eliana. Eu quero envelhecer em paz, da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente, e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescerem me realizando, disse ela, que é mãe de Arthur de 11 anos, e Manuela, de 5. Por fim, na entrevista, Eliana, também falou sobre os cuidados que busca ter com o corpo. Embora considere que a sua genética contribua muito para que ela tenha um físico em forma, ela é adepta a uma rotina de treinos e alimentação saudável. Eu acho que é genético, acho que também tem essa coisa de eu nunca ter parado de me exercitar, sempre gostei de esporte. Tudo isso se reflete no que eu sou. Mas hoje, mais que a preocupação com a estética, a minha preocupação agora é com a saúde, afirmou Eliana. A apresentadora ainda quis destacar que tem priorizado esses cuidados, justamente para ter um envelhecimento saudável e revela, eu quero fazer uma reserva de coisas boas para que eu tenha uma velhice muito saudável e para isso eu me alimento bem, bebo pouco e uma das coisas que tenho feito é dormido mais. Por que tudo isso impacta nessa poupança positiva que eu quero atribuir a minha velhice e ser uma senhora saudável, acrescentou a loira. O vídeo em que ela fala sobre seu aniversário de 50 anos, está em seu perfil no Instagram. O nome do perfil dela está na descrição. Se achou interessante, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. Um forte abraço! Até o próximo vídeo!